E agora a gente vai conferir outras ocorrências registradas na região sul com o nosso Giro de Notícias. O corpo de um homem de 46 anos foi encontrado na tarde de ontem dentro do próprio carro que estava em meio às árvores. Ele tinha desaparecido na terça-noite. De acordo com os bombeiros voluntários de Jaguaruna, o veículo foi encontrado a aproximadamente 200 metros da rodovia Humberto Bortoluzzi, no Sangão. As polícias, o Militar e Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados para realizar os procedimentos legais. Não há informações de como ocorreu o acidente, apenas que o carro saiu da pista e capotou. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Tiradentes 2023 e segue até domingo. O feriado prolongado e o bom tempo vão proporcionar um aumento na circulação de veículos durante esses quatro dias. E com isso, o risco de acidentes também é maior. O motorista deve ficar em alerta na possibilidade de congestionamentos nesta quinta, a partir das quatro horas da tarde. E principalmente no retorno do feriadão no domingo, entre duas da tarde e dez da noite. No mesmo período do ano passado, a PRF registrou 93 acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina, com 110 pessoas feridas e três mortes. Uma residência pegou fogo em Isara, no bairro Dembosque, ontem. A guarnição do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. A residência era mista e tinha 200 metros quadrados de área total. O primeiro pavimento de madeira da edificação já estava tomado pelas chamas. Os bombeiros usaram cerca de 6 mil litros de água para combater o incêndio. Ninguém se feriu. O primeiro pavimento de madeira da edificação já estava morta em Isara, no bairro Dembosque. Tchau, tchau.